Cerca de 10 mil professores decidiram, em uma quase unanimidade, em assembleia realizada na manhã desta terça-feira, em frente ao Palácio do Buritir, manter a greve por tempo indeterminado. A paralisação, que já dura 26 dias, atinge parte dos 500 mil alunos das escolas públicas de toda a capital federal. Segundo o SimproDF, 70% da categoria aderiu à greve. Como até o momento nós não tivemos ainda uma proposta, uma reunião que de fato apontasse para a construção de uma proposta, o comando de greve reunido ontem, então trouxe para a Assembleia o indicativo da continuidade do movimento. O que nós esperamos realmente é que o governo leve a sério esse movimento grevista, que até o momento parece que para eles essa greve não está acontecendo, uma vez que mais de 20 dias de greve. E ainda não tivemos uma negociação onde o governo demonstrasse de fato interesse em resolver esse problema e pôr fim à greve. Após o ato, os professores e professoras ocuparam duas faixas da VN1 do Eixo Monumental, para protestar contra o investimento de quase um bilhão de reais nas obras do Estádio Nacional. Nesta terça-feira, dia 10, acontecerá mais uma Assembleia. O encontro está marcado para as 9h30, em frente ao Palácio do Buriti. Os professores pedem para que cada participante leve um livro para que seja doado a instituições credenciadas. Os professores pedem para as 9h30, em frente ao Palácio do Estado de 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 Estado Tchau, tchau.